O que que te fez acreditar que é o momento? Porque você já ensaiou candidatura a prefeito em outras ocasiões. Gostei dessa pergunta, Jandai, até para que eu possa justificar para a população algumas situações que as pessoas comentam, ah, por que que o Gil do estava até agora no PSDB e agora sai para ser candidato? Primeiro porque existe a vontade política há muito tempo de ser candidato a prefeito de Mundo Novo. Então, para que eu fosse candidato a prefeito, eu tinha que alguns objetivos pessoais do qual eu concluí para que eu pudesse sair candidato realmente candidato a prefeito. Primeiro seria aposentadoria na Polícia Civil para evitar que eu tivesse que voltar depois para a Polícia Civil para concluir meu tempo de serviço na Polícia Civil, né? Isso na área profissional. Na área pessoal, eu tinha a formação dos meus filhos, né? Graças a Deus, todos formados, dois médicos, um dentista, um advogado, todos encaminhados na área privada. Formei todo encaminhado. Esse objetivo pessoal meu foi concluído, né? Aí vem o objetivo político meu, que seria aquele objetivo de ser candidato a prefeito um dia. Mas eu esperava que os partidos aos quais eu participei, que eu ajudei, houvesse um reconhecimento desses partidos, na verdade. E não houve nem do PMDB na época que eu estava no PMDB, nem do PSDB, ao qual eu apoiei os dois mandatos do prefeito Valdomiro. E esperavam a oportunidade de ser candidato, pré-candidato a prefeito, né? E, na verdade, quando eu me coloquei como pré-candidato do partido, já me falaram que não havia espaço para mim. Nem como vice chegaram a falar para mim. Inclusive, a questão do vice, se cogitava outro vice. Então, eu procurei buscar meu espaço. E foi assim, esse desprezo do partido, tanto do PSDB como do PMDB, na oportunidade que eu estive apoiando três candidaturas do ex-prefeito Toninho. Foram três caminhando junto com ele. E, na hora que eu queria ser, abrir espaço para o Valdomiro, naquela oportunidade. Fui e apoiei o Valdomiro em duas oportunidades. E, na hora que eu quis ser também, o Valdomiro fechou as portas, o PSDB fechou as portas para mim. E não foi só esse o objetivo, o que me deixou magoado dentro do PSDB. Eu fui pré-candidato, fui candidato à presidência da Câmara três vezes. E, nenhuma das três vezes, o PSDB me apoiou. Então, já teria motivo suficiente, nós com cinco vereadores, lá atrás, e só precisava puxar mais um. E nós tínhamos esse um ou dois votos lá dentro da presidência, que, infelizmente, o PSDB abriu mão de uma candidatura do PSDB com o meu nome, para apoiar o Paulo. Entende? Que era de outro partido. Então, eu me senti menosprezado pelo partido. Em que momento isso, Gido? Nas duas eleições. Porque você foi eleito primeiro presidente. Não foi com apoio do PSDB. É, não foi com apoio, você até se aliou com a oposição. Sim, com certeza. A oposição me chamou e me colocou como candidato, na verdade. E eu lembro, se eu estiver equivocado, você vai poder responder. Pode. Houve uma divergência com o Gessé, e aí você acabou indicando o Paulão, ou foi o PSDB que indicou o Paulão? Não, na verdade, não foi uma... A questão do Gessé é uma questão particular, de avança particular, não tem nada a ver com a questão política ali naquele momento. A questão que houve naquela reeleição minha, eu busquei o apoio do PSDB, também, para a minha reeleição. Dei condições para todos eles, enquanto presidente. Dei condições para eles. E buscava o apoio do PSDB. No entanto, o PSDB tinha quatro candidatos, e o PMDB já tinha fechado também, o PMDB não vinha comigo, naquela oportunidade, e eu não conseguia fechar o número de candidatos, de votos, para a minha reeleição, infelizmente. Então você acha que faltou apoio do PSDB naquele momento? Não só no primeiro momento, na primeira eleição, mas como na segunda e na terceira eleição. Na terceira você queria também? Queria também, tentei articular, mas não foi possível. Aí tive que compor com o Paulo, até porque o Paulo tinha articulado para mim a minha eleição, a minha primeira eleição como presidente da Câmara, ele que articulou o pessoal da oposição, porque eu não tinha esse acesso, e ele articulou para que votassem em mim. Então, não conseguindo agregar votos suficientes para a minha eleição, o que acabou acontecendo? Eu cheguei no Paulo e falei, olha, eu não consigo. Se você conseguir, você tem a minha palavra, que eu voto. Aconteceu em gratidão do que você fez no primeiro mandato. E assim foi na segunda eleição. Tentei na terceira com a presidente. Infelizmente, já estavam fechados com o Paulo também. E eu acabei compondo com o Paulo a mesa de diretora. Apesar dessa sua mágoa com o PSDB e o MDB explicitada aqui nesse momento... Há uma informação de que o anúncio do prefeito Valdomiro que sairia do cargo para ser candidato a vereador acabou mexendo no tabuleiro político e você teria se precipitado a lançar a sua candidatura e não podido voltar atrás. É real ou não tem nada a ver? Não, não, não tem nada a ver. É uma decisão que eu tinha tomado, principalmente na hora que se buscava a possibilidade de uma vice também. Eu falei, eu vou colocar meu nome, uma possibilidade de ser candidato ou então uma vice. Fechar as portas da prefeitura e da vice para mim. E ali eu optei por uma questão pessoal já dita aqui antes, já definida, e por uma vontade que eu tinha de ser candidato a prefeito. E uma coisa que eu vejo, Jandaya, nesses 20 e poucos anos na política, de 1996 para cá, nós sempre tínhamos uma liderança política que se destacava. Primeiro foi a Dorcelina, depois veio o Humberto com o Toninho, aquela briga que era difícil competir com eles nesse momento, até porque era muito novo. Depois disso aí veio quem? Veio o Valdomiro Sobrinho num primeiro momento como um voto de protesto e consagrou-se como uma liderança política num segundo momento, foi eleito, é uma liderança política hoje. E nós não vemos em Mundo Novo hoje uma liderança política que fala assim, não, é difícil de... sabemos as dificuldades, o prestígio de cada candidato, mas não vemos aquela liderança que fala, não, esse aqui é difícil de combater, esse aqui é difícil. Lógico que vai ter que ter uma união lá na frente, né, para poder ir no embate contra a administração, contra o governo do Estado. Isso é lógico, vai ter que ter uma conversa, vai ter que ter um diálogo para chegar lá na frente e a gente poder compor com alguns partidos e chegar para ir para o embate. Ou seja, na tua cabeça você é a pessoa para derrotar a candidata de situação. Não, não, na minha cabeça não. Eu coloquei meu nome à disposição. Eu estou à disposição do partido da União Brasil, que se entender que lá na frente é o nome que deve ser as pesquisas indicarem, com certeza nós vamos colocar o nome na cabeça. Caso haja lá na frente, ah, o exemplo, o Paulão esteja melhor do que o Gildo, não teria problema nenhum a União Brasil estar disposta ao diálogo, a conversar e fazer um entendimento para que haja uma candidatura única lá na frente. Ô Gil, sobre essa sua afirmação de que o PSDB fechou as portas para você até para a sua pré-candidatura vice, o que causa um pouco de estranheza é que não há dúvida de que você e o Gessé, ao apoiarem a Rose na eleição passada, no tabuleiro político, ficaram um pouco para trás dos outros três pré-candidatos do PSDB. Só que o Gessé, ele foi mantido como pré-candidato a vice. Você acha que não seria mantido junto? Não. Qual a diferença tua para o Gessé? Não vejo porque já foi fechado as portas lá atrás. Quando se cogitava, cogitava o nome de outros vereadores. Você acha que tem uma diferença de tratamento sua para o Gessé, por exemplo? Não, não. De todos os vereadores da situação, de todos, que hoje existe um tratamento diferenciado com relação à minha pessoa. Não sei o que acontece, porque se existisse igualitário, eles estariam fechados comigo, a administração teria fechado comigo, porque eu era presidente. Entendeu? Então, já existe uma discriminação há bastante tempo. Então, eu respeito o posicionamento de cada um, de cada vereador. Não estou aqui falando mal de nenhum vereador. Pelo amor de Deus, não interprete dessa forma. Entendeu? Eu só acho que, assim, o fato de eu não estar muito em cima da administração, eu não sou um vereador que fica... Eu tenho uma certa independência, e é por isso que eu mantive seis mandatos na política, porque eu sempre mantive uma coerência e uma independência. Apesar de apoiar a administração em todos os momentos, não nego aqui, mas eu tenho a coerência de ter que cobrar, de chegar e falar, de ir na secretaria, brigar numa secretaria, de brigar com o prefeito. Na mesa do prefeito, não está certo isso. Isso eu sempre tive. Obrigado.